Sandra Monteiro, nutricionista há dois anos, faz serviço voluntário há oito meses na Unisp Leste. Trabalha duas vezes por semana com os servidores. Agregar experiência profissional é o foco dela. A cada dia eu estudo mais e mais e mais. Cada caso é um estudo que a gente pesquisa, lê, lê mais. Eu tenho tido uma grande receptividade da parte tanto civil e militar, porque todos buscam uma qualidade de vida. Então, às vezes não tem tempo de vir até a nutricionista, então a nutricionista chega até o... No caso aqui são os funcionários. Atrair a população por meio de ações voluntárias profissionais para perto da segurança pública faz parte do projeto Voluntariar do programa Rondônia Segura. Nós temos aqui em Rondônia um embrião que começou aqui em Porto Velho, inclusive nas Unispos, que tem pessoas que são voluntárias, que trabalham junto com os psicólogos contratados e resolvemos ampliar isso para todo o Estado. A ideia é nós fazermos uma série de medidas com um olhar diferente para a segurança pública, onde as pessoas possam, com os seus talentos, apoiar. Desde um eletricista que vá em um quartel prestar um determinado serviço esporádico, ou alguém que faça uma limpeza, um jardineiro, um pintor. Então, são vários exemplos. E o projeto foi estendido para 11 municípios, incluindo a capital. Recentemente, a SESDEC divulgou o processo seletivo para a contratação de serviço prestado voluntariado. Este servidor conta como surgiu a ideia de expandir para outros profissionais. O pessoal liga, pergunta, fala que era informações, né? Teve muita procura em relação ao SAVE, que é o voluntário administrativo, que teve o último concurso. Então, as pessoas surgiam essas ideias. Ah, mas eu não consigo estar na faixa de idade, que seria do SAVE, que é dos 18 aos 22 anos. Mas eu quero ser voluntário, eu gostaria de participar. Aí surgiram essas ideias, a gente foi buscar as informações e a gente conseguiu lançar o projeto voluntariado. O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira, o interessado poderá fazer a inscrição, que é gratuita, através do portal do governo, até o dia 27 de novembro. A segunda etapa será realizada uma análise curricular do candidato. Os critérios de avaliação vão desde a formação até a experiência profissional. Serão oferecidas 50 vagas dentro das Unispis, que também está disponibilizado no edital, que também está disponibilizado no portal do Estado do governo. E daí vai ser chamado essas pessoas. Será oferecido um valor de R$ 35,00 para ajudar esses voluntários no que se refere a transporte e alimentação. E daí será feita uma instrução a essas pessoas chamadas para ajudar, para comparecer junto com a gente na segurança pública. Obrigado. Obrigado.